Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com Tudo bom, pessoal? A gente vai começar hoje com o sistema operacional Windows, que significa janelas. Esse sistema operacional, quando você abre o seu Windows, ele vai aparecer uma imagem de fundo, ele vai aparecer ícones, alguns ícones o próprio Windows já te disponibiliza inicialmente e a gente pode inserir os nossos próprios ícones aqui, ou arquivos ou pastas. Então, a gente tem a área de trabalho, que é todo esse espaço. A gente tem os ícones, que eles são atalhos para onde a gente quer entrar. Se você der dois cliques, por exemplo, em uma pastinha, note que a figura parecia uma pastinha. O Windows vai abrir essa pastinha, mais à frente eu comento mais sobre elas. E se você clicar em algum arquivo, por exemplo, o Word aqui, esse é um arquivo do Word, que ele deu o nome dele de exemplo. Se você der dois cliques, ele vai entrar nessa pastinha, tá? Ele acaba entrando nessa pastinha aqui. Então, os ícones, eles servem para você ir para algum lugar. Ou você vai para um programa, ou você entra dentro de uma pasta, ou você vai para algum arquivo, tá bom? Então, nessa parte aqui embaixo, a gente tem o menu iniciar. O menu iniciar, quando você clica nele, você vai verificar que ele tem uma série de opções. Ele apresenta vários aplicativos aqui, no lado esquerdo. E esses aplicativos são... você pode clicar neles a qualquer momento e abrir qualquer um desses aplicativos. Por exemplo, eu vou clicar aqui para vocês verem, ó, cliquei em calculadora e ele vai abrir um aplicativo com a calculadora, né? Ela está ajustada para científico, você pode mudar, mas à frente eu comento mais sobre isso. No Windows tem a barra pesquisar. Nessa barra pesquisar, você pode digitar qualquer coisa, tá? Qualquer arquivo que você queira estar procurando. Eu digitei que se o Windows já acha o arquivo, né? Nesse caso, ele fala para a gente que é um aplicativo. Então, se eu clicar aqui no Excel, ele já vai diretamente entrar no Excel. Está iniciando, então ele vai entrar no Excel. Então, eu abri um aplicativo, né? Eu abri um programa. Então, agora eu estou dentro do Excel, posso trabalhar nele. E se você estiver procurando uma pasta, por exemplo, eu tenho uma pasta no meu computador que chama Games. Você digita o nome da pasta e ele também acha essa pasta. E quando você clicar, você vai ser direcionado para essa pasta aqui, tá bom? Isso você pode fazer com qualquer arquivo, com qualquer software do seu computador. Neste momento, ele está só mostrando como que funciona, tá bem? Nessa parte aqui, ó, a gente vai ter a barra de atalhos. Que é onde ficam os atalhos que você pode mandar o Excel inserir aqui. E os arquivos abertos. Qual que é a diferença entre atalho e arquivo aberto, tá? Programas abertos. Os atalhos, eles não ficam com esse verdinho embaixo, tá? No computador de vocês pode estar de outra cor, por exemplo, azul. Então, os programas abertos, eles ficam com esse verdinho. Então, se eu clicar aqui, ó, quer dizer que ele estava aberto. Ele simplesmente abriu o programa, tá? Abriu a pasta aqui. Se não tiver nada embaixo, né? Agora que eu tenho que fechar, ele sumiu. Então, se não tiver nada embaixo, quer dizer que é um atalho. Se tiver alguma coisinha, alguma cor embaixo, geralmente azul, você pode mudar, né? Que nem eu mudei para verde. Então, quer dizer que é um programa que está aberto naquele momento. Tá bem? Quando a gente pode inserir vários ícones aqui, tá? Existem algumas formas de fazer isso. Por exemplo, eu vou vir aqui nesse meu programa, ó. Por exemplo, eu vou vir nesse programinha aqui. Eu vou clicar com o botão direito nele. E eu vou mandar ele fixar na barra de tarefas. Você vai ver aqui aquele ícone e vai vir para cá. Tá bom? E você pode fazer isso com qualquer programa seu. Aqui eu vou mandar esse atalho para lá também, ó. Cliquei com o botão direito, fixar na barra de tarefas. Notem que o botão direito do mouse, quando você clica em cima de algum ícone, ele abre uma série de opções, tá? Não precisa saber todas essas opções, mas é interessante em alguns casos e eu já quis adiantar isso para vocês. Mas no final aqui a gente tem a área de notificação. A área de notificação serve para isso mesmo, né? O Windows vai te notificar de várias questões. Mas é interessante você perceber que aqui você tem o relógio, você tem o calendário. Do lado você pode mudar o teclado ou o idioma do seu computador rapidamente, tá? Antigamente não tinha a solução, então você tinha que ir lá em idiomas, procurar no seu computador para mudar. Agora está mais fácil. Você pode mudar o som, tá? Inclusive podendo colocar no mudo. Aqui é o ícone mostrando que a internet está acessível, tá? Quando a wireless está com essa configuração aqui, com esse ícone, quer dizer que você está acessado. Está dentro da rede mundial de computadores, está dentro da internet. E geralmente, mesmo quando você não está conectado, as últimas conexões que você fez aparecem aqui em cima. Então, por exemplo, eu estou na minha casa, eu estou usando essa conexão aqui. Se não estivesse na internet, ela aparecia como primeira opção para você clicar em conectar. Ao lado a gente tem o ícone de energia da bateria. Você pode aumentar a potência da bateria, mas principalmente para usar em jogos ou programas muito pesados. E você pode diminuir o uso da bateria se você quiser economizar energia, principalmente se você não tiver aí com o computador ligado na tomada. E aqui tem outros ícones, esses outros ícones aqui, esse é de atualização do Windows, você não precisa se preocupar muito com ele. E esse é de um programa que eu possuo. E tem esse íconezinho, que parece um chapéuzinho, quando você clica nele, ele mostra programas que estão abertos naquele momento, para o funcionamento do seu computador. E nos Windows mais recentes, ainda tem essa caixa de notificação. Quando você clica aqui, o Windows te avisa de algumas coisas e você também tem a possibilidade de ir para alguns atalhos aqui, desde modificar a luminosidade até o modo avião, se você for fazer alguma viagem. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.